E aí, nação! Fim de mais um jogo do Campeonato Carioca. Flamengo e Volta Redonda se enfrentando no Maracanã. Volta Redonda entrando em campo como líder do campeonato, Flamengo vice-líder. E do jogo, podendo sair o campeão da Taça Guanabara, o campeão dos pontos corridos. E o Flamengo garantiu a vitória, garantiu mais uma taça em 2021, que obviamente é uma taça de turno e a gente quer ser campeão carioca. E no jogo a gente começou com um time misto, a defesa praticamente toda reserva. Gustavo Henrique e Bruno Viana como titulares. E o Arão voltando para a sua posição de origem, que é no meio de campo, jogando como volante. No ataque a gente teve, depois de tanto pedir, Pedro e Gabigol juntos. Durante o jogo a gente viu que não funcionou tanto, até porque nenhum dos dois fez gol. A gente teve a Rascaeta no banco, Bruno Henrique no banco, Diego no banco, Everton Ribeiro no banco. E começamos o jogo com Michel e Vitinho. Flamengo dominando todo o jogo de modo geral. Primeiro tempo principalmente. Volta Redonda praticamente não teve nenhuma chance até o gol do Flamengo. O Flamengo abriu o placar com Michel, que apesar de tudo, estava merecendo fazer o gol. A gente fala tanto do Michel, mas a gente não pode negar que ele é esforçado. E estava querendo muito e tentando muito do jeito dele. Conseguimos abrir o placar. E quando a gente imaginou que ia para o intervalo com a vantagem de 1x0, infelizmente tomamos o gol. Porque, mais uma vez a gente vai reclamar, parece que ficou fácil fazer gol no Flamengo. Qualquer time consegue fazer gol no Flamengo. E logo depois de abrir o placar, a gente tomou um empate ainda no finalzinho do primeiro tempo. Um empate amargo. E ir para o intervalo com esse empate foi dolorido, porque a gente tinha acabado de abrir o placar. E, assim, mais uma lambança da zaga, do Bruno Viena, do Arão, do Gustavo Henrique, que tem 2 metros de altura e perde no alto. Então, assim, todo time consegue fazer gol no Flamengo. Basta querer. É essa a sensação que a gente tem. Voltamos do intervalo. Sem mudanças. O time conseguindo ainda manter a superioridade dentro de campo. Chegando mais no ataque. Criando mais chances. Algumas mudanças aconteceram durante o jogo. Mas, segundo tempo, segundo gol, com o Vitinho, que hoje também acho que estava merecendo fazer o gol. Fez o gol da vitória e do título da Taça Guanabara. Flamengo soube dominar e segurar a vantagem. Não fez muito esforço. Lembrando que terça-feira a gente tem mais um confronto da Libertadores, dessa vez dentro de casa. Então, a gente fez o que era necessário para vencer, porque se fosse empate, o jogo poderia ser decidido só amanhã no jogo do Fluminense. Mas não precisamos disso. O amigo levantando mais uma taça. Campeão da Taça Guanabara 2021. Em breve, a gente tem aí dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca. Vamos torcer para dar tudo certo, porque a gente quer levantar mais uma taça do Campeonato Carioca. Isso é tri. E vamos embora para cima deles. Terça-feira tem Libertadores. Não pode dar mole. Jogo dentro de casa. Não pode perder ponto. Vamos fazer a nossa parte. Vai para cima deles, Mengo. Tchau. Tchau.